gente tá vendo aqui ó ó tá vendo fumaça saindo isso aqui é conhecido por talco de capeta ó cheio de fumaça é um fungo ó ó ó ó isso aqui é fungo dá no mato no chão o que acontece lá no santo lá pai quando a minha mãe minha avó via nós com isso aqui na mão é é falar ó meu filho pelo amor de deus joga essa merda no mato meu filho você tá com o capeta e se traz azar e se tá aí rapaz diz que é um rapaz fazer um pampero do por causa disso aqui ó por causa disso aqui ó diz que trazer azar não sei o que lá mais que ataca do capeta entendeu então rapaz negro podia ver isso aqui isso aqui sai ó é muito pó ó muito pó ó muito pó diz que era taco do capeta que não podia pegar isso aqui não que que tinha azar nisso rapaz diz que é uma lenda doida rapaz rapaz ninguém podia ver isso aqui não passar longe isso aqui ó se você queria é no chão isso aqui dá no chão isso aqui ó ó vou mostrar pra vocês aqui ó tá vendo ali ó lá no chão ó aqui no chão aí veio a gente aqui ó tá vendo aqui ó ó aí pisava em cima rapaz rapaz tinha lá em cima tinha grandão diz que é grande mas tinha grandão rapaz nem pisava em cima aquele fumaceiro cobria tudo e a mãe ficava nervosa minha avó meu deus do céu ó meu deus do céu isso aí é o troço do capeta é não é fungo é um fungo isso aqui sai fumaça sai sai ó ó ó ó ó cheio de pó ó ó já viu isso aqui Ah, meu véi